Música Nas reportagens especiais desta semana, você acompanhou como será a trajetória da tocha olímpica e o quadro de medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos para Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Também conheceu histórias como a de Antônio Tenório e Lúcia Teixeira, do judô, e de Marcos Vinícius, do tiro com arco. Esta reportagem nos trouxe detalhes do lançamento do revezamento da tocha olímpica dos Jogos Rio 2016. Música Imagine que 12 mil contemplados, verdadeiros, eternizados por este momento, vão conduzir a chama que vai passar desde Olímpia, na Grécia, chegando até a cidade de Sete, dos Jogos que acontecem de 4 em 4 anos. Naquele momento, o mundo inteiro está junto com ele, com a chama que representa os valores de Olímpia, os seus ideais, a união dos povos e as nações. É um momento ímpar, indescribível. O que mais importa é que cada ser humano que participar, ele possa deixar para a sua história, a história da sua cidade, a história do que ele possa dar de exemplo, independente de onde ele venha, como nós vimos aqui no de Londres, uma mensagem e uma imagem muito forte. Essa tocha é o momento da emoção, das lágrimas e da comemoração por todo o país. Música Além das 26 capitais e o Distrito Federal, 300 municípios receberão a visita do revezamento e outras 200 cidades verão um convôio de carros passar com a chama sagrada. É o Brasil inteiro, pelo menos 90% da população brasileira. Este é um compromisso do Rio na candidatura. Os jogos acontecem no Rio, mas são jogos brasileiros. Música O governo federal executa o maior projeto esportivo da história do Brasil, exatamente. para manter aceso esse fogo, cujo simbolismo celebramos aqui, com a experiência, nessa primeira divisão da tocha olímpica dos Jogos Rio 2016. Música O Brasil conquistou o primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Parapan-americanos de Toronto, no Canadá. Foram 109 medalhas de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Mais um ouro! Valeu! O tênis de mesa foi um dos destaques da competição. A seleção superou a marca histórica de 2003 e conquistou 31 medalhas, 24 individuais e 7 por equipe. Eu me incluí dentro dessa história, me tornei o maior ganhador de Parapan-americano na história do tênis de mesa paralímpico. Quase 97% das medalhas foram para atletas que recebem Bolsa Atleta ou Bolsa Pódio. Os auxílios são pagos pelo Ministério do Esporte para garantir que os competidores se dediquem com exclusividade aos treinamentos e competições. Com esse incentivo que a gente está tendo agora, através do Ministério do Esporte, a Confederação Brasileira, o Comitê Paralímpico, veio para concretizar a força do Brasil. 10 brasileiros que ganharam medalha de ouro em competições individuais garantiram também uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio no ano que vem. Se a gente já estava pensando muito em querer a vaga para ir para lá, agora a gente vai pensar para a gente chegar lá da melhor forma possível e quem sabe conseguir uma medalha lá também. E agora treinar cada vez mais para tentar uma medalha lá que não vai ser fácil. Os Jogos Parapan-americanos de Toronto reuniram 1.608 atletas de 28 países em 15 modalidades. 272 brasileiros participaram das competições. Em Toronto, no Canadá, para os Jogos Parapan-americanos, o multimedalista Antônio Tenório, do Judô, comenta sua preparação para sua última participação em Jogos Paralímpicos, prevista para o Rio 2016. A gente descobri o Judô com a intermédia do meu pai, porque meu pai trabalhava no Círculo do Mínio Patrulheiro em São Bernardo do Campo. E meu primeiro professor se chamava Vivaldo Gomes. Eu comecei com 7 anos de idade no Círculo do Mínio Patrulheiro. E fiquei deficiente visual aos 13 anos de idade da vista esquerda. Perdi o primeiro olho com a mamonada. Brincando de string. E a minha segunda visão, eu acabei perdendo aos 19 anos, trabalhando numa empresa, num grande shopping. Mas eu só conheci o Judô Paralímpico em 1993. Eu fiquei deficiente visual em 1990 e conheci o Judô Paralímpico em 1993. Eu consegui me adaptar bem, mas no primeiro momento que ele me fez o convite, como eu não sabia, eu achava que era uma brincadeira, que ele falou que tinha esporte para deficiente visual, ou qualquer outra deficiência. Eu achei que era uma brincadeira, levei na brincadeira. Guardei o cartão dele por uma semana e fui visitar ele. Depois de uma semana eu fui visitar ele, onde eu encontrei mais atletas com o mesmo problema que eu tinha. O nível do Judô sempre foi muito elevado dentro de uma paraligueira. É o único esporte que se completa 99% de realidade do Olímpico. A gente só troca a pegada. Então o nível sempre foi alto e nossos adversários, o masculino, sempre foi muito forte. Então o nível vem crescendo sim, mas não de nível de qualidade técnica, mas sim de quantidade de pessoas que está saindo do Judô regular, que descobre que tem uma deficiência visual e migra para o desporto paralímpico. O dinheiro que se envolve hoje, lógico, com o apoio do governo federal, traz uma tranquilidade muito maior para o atleta desenvolver a sua modalidade. É muito bem-vindo, porque o atleta só foca nos treinamentos. Ele tem sua equipe disciplinar, ele pode comprar seu suplemento, ele pode viajar para onde ele quer com o dinheiro que o governo federal deposita todo mês na conta dele. Primeiramente a consciência de estar competindo dentro da nossa casa e a gente mostrar para a nossa torcida brasileira, que são 200 milhões de brasileiros, que existem sim pessoas que estão preocupadas com o bom desporto e a gente deixar um grande legado no Rio de Janeiro, que são as medalhas e um grande legado que são as obras que estão fazendo no Rio de Janeiro. Olha, eu estou com 45 anos, eu vou chegar praticamente na Paralimpíada de 2016 com 46 anos. Eu espero que eu possa estar representando o meu país bem e depois de 2016 ir colocando o pé no freio. Eu não vou chegar até Pequim, até Tóquio, eu não vou ir até Tóquio, mas eu pretendo, depois de 2016, colocar o pé no freio parando de vagar. Conheça um pouco da história e do local de treinamento de Marcos Vinícius, que conquistou ouro no Mundial Cadete do Tiro com Arco e é uma das revelações brasileiras na modalidade. Comecei no Tiro com Arco em 2010, no CT de Maricá, porque hoje nós estamos aqui. Comecei a viver um projeto que inicia jovens, que é apoio do Ministério, do COBE, da Confederação. Eu tinha 12 anos no primeiro disparo, eu tentei a força para puxar o arco inteiro, um arco de iniciante, eu não tinha nem força. Então foi um dia meio chato para mim, foi um dia, nossa, estou aqui fraco, não consegui nem puxar um arco, todo mundo puxando um arco. E aí foi essa questão já de continuar, pô, eu quero, vamos trabalhar. E começou a trabalhar com elástico, que é algo mais leve. Daí foi, foi passando o tempo, demorei um, dois anos, até dois anos depois de eu estar praticando e consegui ser chamado para a seleção. O CT de Maricá, assim, eu posso dizer que é a base, né? O tiro com arco, a base nunca morre. Você pode trocar um milhão de técnicos, mas a sua base é a sua base. Então esse CT deu a base e me ensinou o amor ao esporte. O ser humano sente as coisas, né? Então ele sabe que aqui é um caminho que você pode atrasar para chegar longe. E não deixo de agradecer meus amigos, os amigos que são até hoje, até os meus melhores amigos, são do tiro com arco. E eles me mantivaram muito, me manteram nessa linha e falaram, não, pô, é assim mesmo, o início é difícil, mas vamos embora, vamos continuar, que vai dar certo, entendeu? Isso manteve muito. O atleta precisa do quê? De conforto, tranquilidade, para ter um treino bom, para ter um treino que rende. E esse investimento do Bolsa Podium te leva a isso, para você, pô, lançou um equipamento aqui, quero testar, tu vai lá e pega com tranquilidade, você consegue planejar, você consegue ter um planejamento sem medo de faltar no futuro, e isso é muito importante para um atleta, a tranquilidade. A gente está conseguindo fazer o nosso padrão brasileiro, a gente está conseguindo escrever a nossa história, com todos os profissionais que a gente está tendo, de fisioterapia, psicologia, preparação física, massagista, tudo isso é inédito para o tiro com arco, você imaginar que o tiro com arco tem isso tudo só para ele. Então, isso está fazendo os próprios atletas para se acreditar mais no seu potencial. Isso é perfeito. Todo mundo lembra da medalha, mas tem uma coisa para mim que eu lembro muito, eu fui porta-bandeira. E, pô, porta-bandeira é a nossa Olimpíadas, é a Olimpíada das Ventúdes, para mim é uma Olimpíada, não me interessa. E esse foi o primeiro fato, assim, que eu fiquei... Mas por que eu, entre 100 atletas do Brasil que estavam lá, eu, tipo assim, eu não digo que eu merecia aquilo, todos nós mereciamos, porque todos nós fizemos para estar ali, para ser o melhor, para lutar pela medalha. Só que eu estava ali por todos e eu fiquei muito feliz por isso. Na competição, eu estava me sentindo muito bem, muito bem preparado, eu sabia que era possível. Você sente, você não consegue sentir que é possível ou não. Então, eu estava numa fase boa e, aí, foi como uma caminhada mesmo. Foi todo o preparo do passado, veio a tona ali nas Olimpíadas. Foi perfeito, assim. E a disputa da final é o que mais me deixa feliz. É um prata, mas é um prata que eu ouvi o narrador falar assim, esses caras estão dando um show e eu estava no show do meu esporte. O que eu quero ouvir é um show. Eu quero que todo mundo senta a emoção batendo, assim, de, é isso aí, vamos torcer. Isso é o mais legal. Eu estava em Nanjing, ganhei a medalha, beleza, e diretamente fui para a Suíça. Eu não tive tempo para comemorar a minha medalha, eu não tive tempo para nada. E eu pensando comigo mesmo, falando, se eu não ganho nenhuma medalha aqui na Suíça, a minha medalha em Nanjing é pagada. Porque, assim, brasileiro é assim, você tem que ganhar, ganhar, e aí vamos comemorar com você. Eu sabia aquilo internamente, eu sabia, mas só que eu estava num preparo físico para a Olimpíada da Juventude. Quando eu cheguei na Suíça, eu me senti muito fraco, eu estava me sentindo tecnicamente mal. E o meu técnico, não, você vai conseguir, vai chegar no dia, vai dar tudo certo, beleza, vamos. E eu fui confiando nisso, fui tomando força, e no dia da competição, ele me acordou como se fosse, sei lá, para um ringue. Ele começou a acordar, o pão da cama, não, vamos, não sei o que, beleza, não sei o que, vamos, tipo, me animando mesmo, porque ele sabia que, na técnica, eu não ia ganhar nada. Eu tinha que ganhar na raça, eu tinha que querer algo a mais, que eu sempre quis. E o primeiro combate, para mim, que foi contra o americano, foi o mais difícil, para mim, que ali, se eu passasse o single, eu estava disputando a medalha, beleza. E aquele ali, era o mais decisivo. Então, eu passando daquele ali, eu ganhei uma certa confiança, tanto foi que no segundo, contra o alemão, eu estava voando, eu estava 30, 29, 28, foi perfeito. Em seguida, o americano, que esbarrei na flecha de morte, mas, é quase um cara coroa, assim, podemos dizer. Então, foi bom, entre tudo, entre mortos e feridos, foi bom. O nível é muito, muito grande, quanto no adulto, quanto no base. Não pense que, se eu atiro no adulto, eu sou o melhor de base, não é bem assim, porque, entre outros, de outros países, também atiro no adulto, e também atiro no de base. E, foi uma competição, assim, técnica. Ventou muito, choveu, muito frio. Para mim, que sou carioca, então, é tipo, 16 graus chovendo, eu estava congelando lá. e teve que ser na raça, na técnica, porque, um erro a mais, ali, eu podia estar fora. Tanto é que, no primeiro combate, quase que eu fiquei por, prestar atenção demais no vento, prestar atenção demais na chuva, sentir frio, enquanto no segundo, eu já sabia que estava frio, que eu tinha que tomar chuva, e que eu tinha que atirar bem, não interessa o que acontecesse. Então, foi um aprendizado muito grande lá. e isso posso levar para as categorias principais, e a minha vida inteira, ter que levar essa experiência. Poder disputar aqui no Brasil, Olimpíadas, é uma honra, primeiramente. Muita gente, pensa assim, muita gente fala, nossa, eu sofri muito por isso. Não, eu sei que vai ter várias barreiras, mas, eu tenho que acreditar isso como um apoio. Pensando em Olimpíadas, assim, eu prefiro falar que ainda falta, porque eu não estou dentro da equipe, não tem os três que vão para as Olimpíadas, então, primeiro, como eu disse, eu penso degrau, degrau, primeiro meu degrau é classificar. Depois de classificar, eu prefiro falar de medalha, de preparação, de tudo que vier, mas é lógico, a preparação começa 4 anos atrás, 5 anos atrás, então, é traçando tudo para as Olimpíadas, como a meta final. Foi contra a vontade da família que a paulistana Lúcia Teixeira retomou sua grande paixão, o judô. Lúcia nasceu com baixa visão devido a uma toxoplasmose. O primeiro campeonato teve de ser disputado às escondidas e logo de cara lhe rendeu o título brasileiro. Era apenas a primeira das tantas medalhas que hoje Lúcia não precisa mais esconder. Eu tenho toxoplasmose congênita. A toxoplasmose é um protozoário que a minha mãe adquiriu na gravidez. Ele podia ter se instalado em qualquer parte do meu organismo. E digamos que ele se instalou na parte mais suave, que é a visão. Eu digo que é a parte mais suave, porque se fosse no sangue, se fosse nos ossos, seria muito mais complicado. E a minha família, por falta de conhecimento, sempre me tratou como se eu não tivesse deficiência. Eu tenho mais dois irmãos e eles faziam judô. Aí com 15 anos eu comecei a fazer judô, mas eu comecei a fazer judô porque meus irmãos faziam. Aí ia todo mundo pro judô. Mas eu sempre amei judô. Amei, assim. Tem uma magia, sabe? Não dá pra explicar quando você põe o kimono porque você tá lá em cima ser atleta. Era maravilhoso. E aí com 20, 19, 20 anos eu tive que parar. Eu optei por... Eu mudei, né? E aí eu só podia fazer judô de sábado. E o meu primeiro sensei ele sempre falou que fazer de qualquer jeito então pra quê, né? Que é muito mais complicado. Eu falei assim, não, pra ser assim, então parei. E a vida seguiu. Eu fiz outras coisas. Em 2006 eu resolvi fazer um... Eu viajei e tudo. Eu tive toxoplasma... Eu tive oftalopatia de greves problemas de tireoide no meio do caminho. Viajei, minha mãe mora fora desde 2000, né? E eu fui pra Espanha e lá tinha um... Uma amiga que fazia massagem. Eu sempre gostei de massagem, mas na época optei por outra coisa. E eu voltei pro Brasil fazer um curso específico pra massagem pra pessoas com deficiência visual. Que no momento eu tava começando a aceitar. Não, eu tenho uma deficiência. E dificilmente você vai ver um baixa visão andando de bengala. Mas... No meio do caminho tinha uma atleta cega que fazia goalball. Que lutava pelo Cezé que é a sensação que passa em parte de hoje. E a Renata... Ele se chama Renata. E a Renata, ela... Me mostrou um mundo totalmente diferente. Totalmente. E ela me mostrou toda uma acessibilidade que eu cresci a minha vida toda sem conhecer. E junto com isso ela ainda era atleta. E ela tinha ido pra Atenas. Eu lembro que uma vez ela me prestou uma... Eu tava na casa dela. Ela me prestou um agasalho dela. E vestiu o agasalho dela e eu falei assim Nossa, gente. Deve ser muito massa fazer a partir da seleção. Mas nunca na minha cabeça eu imaginei que eu fosse estar aqui hoje. E viver tudo que eu vivo. E junto com isso ela me apresentou a associação dela. E lá eles ficaram sabendo que eu já tinha feito judô. E aí eles falaram assim Não, volta. Se você voltar você vai ser campeã. Com certeza volta, volta. Eu disse Não, gente. Eu era muito ruim quando eu treinava. Eu não imagino. Eu não tenho nem kimono. Não, pra levar o kimono tá aqui. Aqui tá o kimono. Enquanto você fizer judô você pode ficar com o kimono. Por o kimono de novo estar no tatame de novo eu não sei se você já teve uma sensação de fazer uma coisa que você não consegue se imaginar sem aquilo. foi a sensação de quando eu coloquei o kimono de novo eu falei assim Como eu pude ficar tanto tempo longe? É como voltar pra casa de um dia de uma viagem de, vai de dez anos sem revés seus pais. É mais ou menos isso. Aí tá, né? Muitos anos sem competir aí eu fui eu, né? Aí eu tinha o curso tudo fui escondida da minha família porque chegou o momento que eu fui proibida de fazer judô judô da porta pra fora e eu dormia na casa da Renata e deixava meus comandos tudo lá e eles achavam tá ajudando a Renata, né? Coitada coitada ela não enxerga, né? E ela assim tipo, me acobertou aí eu fui pro Rio de Janeiro nunca tinha me ajudado sozinha porque eu não podia faltar no curso e a equipe tinha ido antes fui sozinha e lutei lutei aí eu fiz a final com a Regina atual campeã da categoria eu era meia três eu olhava pra elas assim eu falava não, eu não vou conseguir eu já não dá não dá não dá não dá para de pescura vai lá e aí eu nossa eu lutei e eu fui campeã assim foi muito assim não dá pra explicar eu fui campeã brasileira 200 anos longe do judô campeã brasileira nossa aí era voltar pra casa e se falar, né? que eu menti que eu tava vendo o judô escondido e aí já no ano seguinte eu tava na seleção fui convocada pra que eu era seleção B, né? que eu tava entrando agora com seleção B e aí depois eu já fui pro mundial aí depois teve o parapan e depois tô aqui aí depois a minha vida é isso, né?